De 4 a 6 de Abril teve lugar em Nanterre, nos arredores de Paris, a 11ª edição da Festa-Feira de Nanterre. Foi um fim de semana onde Portugal esteve com o que de melhor se produz, as tradições, o folclore, os cantares ao desafio, os bombos, a concertina e a tão rica e apreciada gastronomia. A TV Barroso, mais uma vez, marcou presença e registou todo o evento durante o fim de semana. Desde os produtores aos visitantes, dos voluntários a presidentes de Câmara, todos se mostraram entusiasmados com o arranque desta 11ª edição. Tudo estava a postos depois de uma preparação cuidada de todos os expositores. Na sexta-feira, ao fim da tarde, teve lugar a abertura oficial. Os anfitriões tiveram a palavra e reforçaram o espírito que envolve este certame, desejando a todos um fim de semana profícuo, tanto para aqueles que vieram vender e comprar, como para aqueles que tinham em mente apenas matar saudades de Portugal, dos amigos e das nossas mais profundas tradições. Patrick Jarry lembrou a importância do evento, assim como do sentimento de pertença que ele e todos aqueles que participam neste fim de semana partilham. C'est, para toda a região de Paris, é a maior grande manifestação que rassemble a comunidade portuguesa, com todos os produtos do terroir e, em mesmo tempo, todas as tradições. Nós, estamos muito fios de que este evento este evento este ano a Nanterre, e que, progressivamente, este é devenu este grande carrefour de interesse entre Portugal e a França. A ampliação do espaço da feira foi, mais uma vez, um tema de grande expectativa, pois o edifício já está em construção e as ideias já tomam forma. Talvez, com os amigos portugueses de Nanterre, de associação Arcop, com os benefícios, talvez, com outras villas do Portugal, todas as que vêm hoje, mas talvez outras villas, outras grandes cidades do Portugal, talvez, que l'on tenta de realizar a Nanterre, na arena que está se construindo a Nanterre, ao pied da Defensa, talvez, que l'on realizará o maior rassemblement da cultura portuguesa en Europa, e, mais, eu serei de realizar. Pedro Lurti, consul-geral de Portugal em Paris, também falou. Enalteceu os produtos postos na feira e o esforço dos expositores pela apresentação dos estandes. Não deixou de elogiar o esforço da Arcop por esta 11ª edição e reforçar o impacto que este convívio tem em todos na comunidade portuguesa. Esta é uma iniciativa com muito mérito da Arcop aqui em Nanterre. É o 11º ano que temos a feira de produtos tradicionais, gastronómicos e de artesanato aqui portugueses em Nanterre. É uma feira onde eu tenho um prazer particular em vir porque temos a representação de vários produtos gastronómicos portugueses de grande qualidade, com estandes muito bem apresentados e que, durante este fim de semana, recebem milhares de pessoas portugueses e franceses aqui em Nanterre. É uma mostra, por isso, de produtos portugueses de grande qualidade e uma mostra que difunde a gastronómia portuguesa. E, por isso, é com um grande prazer que eu venho aqui apoiar a Arcop e esta iniciativa, que já vai no seu 11º aniversário, como eu digo, e que eu julgo, pela dinâmica que tem, se vai continuar a desenvolver nos próximos anos. Os produtos, esses de qualidade de exímia, enchem o olho a qualquer visitante. Para nós é uma surpresa muito positiva aquilo que constatamos aqui, esta ligação direta de Portugal com a comunidade portuguesa residente aqui em França e um certame com muita pujança e com uma presença muito interessante daquilo que melhor se faz em Portugal, com um mercado muito importante, o mercado francês é um mercado muito relevante e que, certamente, é uma forma de escoar os produtos que são produzidos em Portugal e produtos de qualidade que podem chegar não só à comunidade portuguesa, que reside aqui em França, mas também à comunidade francesa, que seguramente apreciará a qualidade dos nossos produtos que continuam a ser muito tradicionais e muito genuinos. Mais um ano viemos matar saudades, os fados, comer, tudo muito bem, impecável e muito matar saudades desta gente toda. A terminar este primeiro dia da Festa-feira de Nanterre, foi servido o jantar ao som das guitarras portuguesas e do nosso património mundial, que tanto nos orgulha. Fala, um jantar preparado e servido pela ARCOP, supera as expectativas ano após ano. Sábado, muitos passaram pelo Sertame para apreciar os produtos trazidos pelos produtores. Uma variedade de norte a sul de Portugal, onde cada produto tem o seu lugar de destaque. No final da noite, o jantar convívio juntou amigos e conhecidos à mesa. O grupo Roca ao Norte animou o Serão ao som de temas bem conhecidos dos presentes. Um fim de semana começou bem e com a certeza irá terminar ainda melhor. De goleada, referiu Manuel Brito, na companhia de mais um parceiro de longa data, Ricardo José, da Rádio Alfa. Uma maravilha! Aqui a fazer um calorzinho com este ambiente todo. A boa música de Roca ao Norte de Monção, se faz favor. E aqui o nosso amigo Presidente da Associação ARCOP, aqui na maior, a vigiar os setandos todos, para ver como é que se passa. Está tudo em ordem. Estamos na maior. É uma noite superior aos anos interiores. Cada vez mais gente. E é por isso que cada vez estamos mais contentes. E queremos continuar com este evento, porque isto é um sucesso. Não podemos deixar acabar estas transições. Amanhã, exatamente, amanhã... E viva o arroz, o carago! Amanhã vamos continuar com esta festa, com esta edição, mas penso que amanhã que vai... Eu, como eu já tenho dito, nós começámos ontem com uma vitória, hoje continuamos a ganhar e amanhã vai ser a final para a Arco da Terra. Vai ser a final com o resultado 5-0, talvez. No domingo, último dia, as festividades continuaram ao som dos cavaquinhos. Deram as boas-vindas aos presentes, seguindo-se ranchos, aldeias do Minho e Rancho ARCOP. Maravilharam os presentes com as suas atuações, onde se destacam também os trajes que evidenciam a cultura e a tradição portuguesa. Cantares ao desafio foram outros momentos de grande entusiasmo, com um grande número de espectadores. Mostramos-lhe agora alguns desses momentos. Alentejo, terra santa Toda a coberta de pau Caso nenhuma me canta O sonho no coração Caso nenhuma me canta O sonho no coração Eu ouvi um passarinho As quatro danas O sonho no coração O sonho no coração E a construção Abertura 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 Diga-me uma filha Só filha de gente nova E não tenho os peirinhos Pra tu fazer-se um bigode E eu mandares meu boirinho E eu mandares meu boirinho Da onde vais pra onde vais Da onde vais pra onde vais Da onde vais pra onde vais Deixande lá, porque é bem E eu volte os aros afens e não tenho mais perinhas para tu pôres onde não vens. No final da tarde, os presidentes discursaram palavras efusivas que tocaram os presentes, onde se destacou a paixão dos imigrantes pela terra natal e o grande contributo que têm dado ao país, apesar da distância. O Alentejo, representado pelo Conselho de Montemoro Novo, volta a estar representado por António Danado, desta vez com maior responsabilidade, pois está inserido numa união de freguesias, como nos conta. E no Alentejo, três freguesias se uniram numa só freguesia. A união das freguesias, que agora é um testamento de Nossa Senhora da Bíblia, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras de Montemoro Novo. Nós não vimos aqui homenagear o nosso Conselho. Vimos aqui homenagear todos aqueles que, um dia ou outro, tal como os meus pais já o fizeram, deixavam para trás aquilo que era a sua terra, a sua convivência, os seus amigos, e vieram criar aqui uma nova família, a família da comunidade portuguesa. E aquele que, como bem disse, Asso de Alves, o meu colega de Asso de Alves, aquilo que deixaram para trás, e aquela grande saudade que nós deixamos. É que, de facto, quando há 38 anos, eu nasci aqui bem perto, aqui em Porto, pensei as dificuldades que os meus pais tinham, e que fizeram para vir aqui. Mas quando há 40 anos, muitos, voltaram a Portugal, porque foi permitido, com a revolução dos escravos, da regulação de Zoyer, que foi permitido ganhar a liberdade, porque, acima de tudo, foi o que o 25 de abril nos trouxe, que foi a liberdade, e, desta certa forma, aliás, o meu colega da Asso de Alves focou bem, as grandes dificuldades que nós estamos a sentir, hoje em dia, em Portugal, não são para todos, meus amigos, são só para alguns. e nós queremos, é que todos possam viver bem, e se todos possam permitir viver em condições e com dignidade, porque é isso que andamos todos a lutar, e não acredito que haja aqui algum eleito, algum Presidente da Câmara, algum Vice-Presidente da Câmara, que defenda outra coisa que for não o bem das suas populações. É para isso que nós cá estamos, é para isso que nós lutamos todos os dias, e é para isso que nós damos a cara, todos os dias, um dia e outro. Muito obrigado a vocês todos, não se esqueçam, Portugal não é só o norte, venham pelo sul, passem por Monte Mornovo, e vejam, e visitem as nossas maravilhas também, a doa em terça. Ainda durante a tarde de domingo, teve lugar, como já vem sendo hábito, a famosa merenda Barrosá, uma merenda que junta à mesa todos aqueles que têm como Barroso a sua terra natal. Uma sala repleta de gente, que quis assim recordar o sabor e saudade das terras de Barroso. Montalagre marca mais uma vez presença com os seus produtos típicos, para ajudar a encurtar a distância, como explica Orlando Alves, o Presidente da Câmara de Montalagre. A preocupação é fazer com que este dia seja um dia que eles conservem na memória, é fazer com que saiam daqui um bocadinho mais animados para suportar as dificuldades do dia a dia, porque também, obviamente, também as têm, e que saiam daqui, sobretudo, com a esperança de que, havendo mesmo razões para, como alguns aqui me disseram, que dizem, eu gosto muito de Portugal, mas sinto que Portugal não gosta nada de mim. É preciso desfazer este mito, porque, no fundo, aquilo que importa aqui também referenciar é que o imigrante que saiu da terra, sonha com a terra, vive com a terra, ama a pátria, ama Portugal, e sonha ainda, inclusive, morrer e acabar em Portugal. Para finalizar o balanço de alguns triantes desta feira, encontramos a história de Orlando, que fez um percurso ao contrário do que se tem verificado. Radicado em França, voltou a Portugal, onde criou a sua empresa. Diz-se muito satisfeito pela opção que tomou. Mereceu até destaque no discurso do seu presidente de Câmara. O meio do Deladeu, o meu amigo Orlando, está feliz, está a vender. Em representação da Associação Recreativa e Cultural dos Oriundos de Portugal, a ARCOP, e de todas as pessoas que de uma ou outra forma contribuíram para que este evento se tornasse mais um sucesso, Manuel Brito, presidente, faz um balanço muito positivo desta 11ª edição da Festa-Feira em Nanterra. Fez aqui uma passagem para todos os tontas que estavam aqui presentes e procurei como é que estive a marchar o mercado, como é que estavam as vendas desta Festa-Feira de 2014 e a Andres Sérgio está a marchar muito bem. Todos eles ficaram contentes e para nós também é um grande orgulho em nome da nossa associação ouvindo dizer que eles estão certefeitos e a prova é essa de dizer porque há 11 anos que existe esta Festa-Feira e praticamente a maior parte dos municípios que estão cá presentes são sempre os mesmos. É por isso que gostam deste ambiente gostam de vir mostrar os produtos deles gostam de vender e para nós é sempre orgulho. Tivemos já muita mais gente do ano passado muitos mais jantares do ano passado e continuámos até ao fecho desta festa até ao dia 6 que foi um sucesso. Eu costumo dizer que esta Festa-Feira fora daqui destes locais que sou falando da Festa-Manterra mas para saber o que é esta festa tem que estar cá presente porque fora ou ao ver pelo colega as pessoas não imaginam que nunca cá esteve o que é isto. Isto para nós é um sucesso para todos os municípios que estão cá é um grande sucesso e para nós para a associação como eu tenho dito nós ganhámos mais uma vitória. começámos na sexta-feira com uma vitória no início deste evento e hoje no dia 6 de abril acabámos com a grande vitória dos anos anteriores que foi superior a todos os anos que tem passado e espero bem que para o ano continuem a dizer que é superior a este ano passado é sempre o nosso orgulho. A TV Barroso vai marcando a sua posição por onde passa e Nanterra não é exceção os fãs também assim o quiseram expressar. Grande beijinho a vocês todas Maria José Um cumprimento a Dina um beijinho e sorte na vida A minha amiga Maria José um beijinho para os dovinhos Se ainda não conhece a Festa-feira em Nanterre não deixe de visitar a próxima edição que terá lugar em 2015 desde que é o maior e melhor certame de produtos típicos portugueses em França Nanterre espera por si a Festa-feira e